A legislação estabelece que um dos requisitos da petição inicial da ADI é a indicação dos fundamentos jurídicos do pedido. Dessa forma, o autor da ADI precisa indicar, além de outros requisitos, a norma do bloco de constitucionalidade que supostamente está sendo violada pela lei ou ato normativo impugnado. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF que conclui que a ação direta de inconstitucionalidade tem o que se chama de causa de pedir aberta. Uma ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada contra uma norma e nos fundamentos jurídicos dessa ADI, o autor indicou que essa norma representaria uma ofensa a uma determinada norma constitucional. Vamos chamar de norma constitucional A, que é a norma constitucional que supostamente estaria sendo violada. Ocorre que o STF, no curso dessa ADI, poderá afastar essa alegação de ofensa à norma constitucional A, mas poderá declarar a inconstitucionalidade por violação da norma constitucional B, ainda que a violação da norma constitucional B não tenha sequer sido mencionada nos fundamentos jurídicos apresentados pelo autor da ação. Ou seja, a petição inicial nada menciona a respeito de uma ofensa à norma constitucional B. Isso decorre do fato de que a ADI tem uma causa de pedir caracterizada como causa de pedir aberta, o que significa que toda e qualquer norma do bloco de constitucionalidade poderá ser utilizada pelo STF como parâmetro constitucional.